Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado, salvo de melhor opinião, não tem razão. Não tem razão porque isto, primeiro, não é retirar nenhuma competência às autarquias locais. O que está em causa, não há nenhuma retirada de competência às autarquias locais. Pelo contrário, as autarquias locais estão a ganhar competências através do processo de descentralização. Portanto, não há aqui nada nesta transferência de serviços desconcentrados para o quadro das CCDRs, não está aqui nada, nada, nada a desistir aos municípios. Não se está a retirar ao nível abaixo. Por outro lado, o que está aqui em causa, sim, é uma forma de o Governo organizar os seus serviços. Porque eu relembro que apesar da alteração à forma de designação dos presidentes e vice-presidentes da CCDR, a CCDR continua a ser um órgão sem personalidade jurídica integrado na Administração Direta do Estado. E, portanto, isto é exclusivamente uma forma de como o Estado organiza os seus próximos serviços. E assim sendo, não, não é matéria da Assembleia da República, pode até discutir se não é matéria reservada ao Governo. Muito obrigada.